Boa tarde a todos. Interpreto Letra e Música de Maurício Barcelos, Pelo Amor de Uma Milonga. Neste silêncio de pedra, o violão quer as rédeas, Mas desconhece os teus rumos. O tempo se descompasso, o verso se despedaça, Na imensidão de um segundo. Eu tento abrir as janelas que se fecharam na espera, Quando a distância se fez, e a solidão do seu jeito, Faz um buraco no peito, nem enterrar outra vez. Neste silêncio de pedra, o violão quer as rédeas, Mas desconhece os teus rumos. O tempo se descompasso, o verso se despedaça, Na imensidão de um segundo. Eu tento abrir as janelas que se fecharam na espera, Quando a distância se fez, e a solidão do seu jeito, Faz um buraco no peito, nem enterrar outra vez. Neste deserto sem fim, o desamor diz que sim, E eu quero ouvir o teu nome. Eu sei que além dos portais, as sombras de um lugar a mais, Se fartam da mesma fome, pois eu careço do lume, Que a vida só por si, diz que ficou no passado. Vem embora meus olhos cegos, tu és a luz que mais quer, As madrugadas do pago, vem cá milonga, vem cá milonga, Se achega, se achega e tira pra dança, me desprolhar, me desprolhar nos teus olhos, E leva feito criança, eu me pergunto, eu me pergunto até quando eu te pergunto, Eu te pergunto até onde vai essa estrada, vai essa estrada bendita, Que leva onde te escondes. Neste deserto sem fim, o desamor diz que sim, E eu quero ouvir o teu nome. Eu sei que além dos portais, as sombras de um lugar a mais, Se fartam da mesma fome, Pois eu careço do lume, que a vida só por si, Diz que ficou no passado. Embora meus olhos cegos, tu és a luz que mais quer, As madrugadas do pago. Embora meus olhos cegos, tu és a luz que mais quer, As madrugadas do pago, vem cá milonga, Vem cá milonga, me sé, se achega, se achega e tira pra dança, Me desprolhar, me desprolhar nos teus olhos, Me leva feito criança, eu me pergunto, Eu me pergunto até quando eu te pergunto, Eu te pergunto até onde vai essa estrada, Vai essa estrada bendita, que leva aonde te escondes, Vai essa estrada bendita, que leva aonde te escondes, Obrigada.